Procurar nocautear, porque da última luta que eu fiz, foi o straight round, ficou na decisão dos juízes e eu não achei justo a vitória do oponente, então eu vou em busca do nocaute. A primeira entrada no esporte foi a asma, eu sofro de asma e procurei fazer uma atividade física, fui para o futebol, não gostei, fui para o basquete, não gostei, fui para o skate, não gostei, fiz capoeira, não gostei. E chegou um certo dia, eu vinha passando na Praça do Japim, aí vinha passando com o meu primo, o Newton, e ele me apresentou à Academia do Juiz Cardoso, isso uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. E lá eu fiquei, treinei até hoje, e hoje eu sou faixa preta já. O Juiz Cardoso eu não conheço ainda, mas ele veio de estar de vitória em cima de um atleta da nossa academia, que é o Waldes, né? E eu vou honrar o nome da academia e vou te nocautear, mano. Pode esperar. Se eu não nocautear, eu vou te finalizar. Acredito que ele vai fazer um grande combate, uma grande luta para o público, porque ele está muito treinado, então quem for dia 29 assistiu o Rei da Selva, vai estar vendo um grande espetáculo. É um evento que vem crescendo muito aqui no nosso estado, e só tem a dar certo e valorizar cada vez mais os atletas, e esse é o evento que eu apoio, assim, um evento que dê valor aos atletas. Porque, infelizmente, quando eu lutava aqui no começo, eu era um povo muito desvalorizado, a gente quase já chega a lutar aqui de graça. Então, para quem começa no Rei da Selva já recebendo, para mim é uma vitória, uma felicidade muito grande em saber que o MMA está crescendo cada vez mais aqui no Amazonas, e os eventos estão dando o apoio financeiro correto. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma